o pessoal sabe qual é a preparação deliciosa de hoje torta holandesa um monte de gente pediu acredito que tem um monte de gente que adora e goste de comer é uma preparação não muito complicada não é difícil de fazer pode ser feita de diversas formas e pasmem é super recente moderna ea brasileira a gente vai preparar junto sempre duas né no mínimo uma comparação a gente faz e nós vamos comparar duas receitas diferentes do creme que recheia a torta holandesa vamos eu sou a tatiane santos a tarde para todo mundo e eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de 15 anos de docência na área de confeitaria ea minha experiência com o meu negócio quatro anos de uma casa de bolos aqui em campinas a gente vai preparar receitas deliciosas da confeitaria profissional com todas as técnicas e vem com a gente pessoal antes de começar eu queria contar para vocês a história da torta holandesa eu sabia que não era uma preparação clássica porque não tá em nenhum livro de confeitaria clássica ela vai creme manteiga mas eu nunca vi ninguém dizendo assim não a torta holandesa clássica com buttercream isso e aquilo aí eu fiquei pensando qual é a receita clássica ela não está em nenhum livro tem uma folhada nos meus livrinhos não achei nada e aí fui para o google aí no google olha o que eu encontrei na wikipedia gente e acredito que seja a versão real porque ela é muito detalhada basicamente é o seguinte a torta holandesa nasceu aqui em campinas é eu gravo aqui em campinas na estamos aqui em campinas é quem criou ela foi a maria do espírito santo essa moça silvia maria silvia maria do espírito santo cozinheira e empresária campineira por volta da década de 90 ela criou por café dela chamava café bruges um café aqui no centro de campinas inclusive tem endereço na rua irmã serafina não sei se ele ainda existe ela vendeu depois esse café para o irmão dela mas aí um resumão dessa história é o seguinte ela morou no final da década de 80 na inglaterra e lá ela sofreu um acidente e ela ficou um tempo a mais do que o previsto pra se tratar lá e aí ela foi governante na casa de uma família de holandeses ela fazia um monte de doces tortas etc então meio que se ambientou com a área então quando ela veio para o brasil abrir um café um dia visitando uma amiga ela comeu um pavê com creme branco e ganache que ela gostou muito e bolachas então desse pavê veio a inspiração para ela criar essa torta uma torta com bolachas embaixo e ela escolheu essa bolacha que é super moderna calypso né é uma marca mas enfim é uma única uma das únicas bolachas com essa casquinha de chocolate em cima é claro que a gente poderia fazer bolacha fazer a casquinha mas não é objetivo hoje o objetivo hoje é mostrar a torta e é ela tem um forro no fundo também de bolachas para não grudar esse creme e não existe uma preparação clássica receita original dela eu não tenho tá se eu arrumar eu vou compartilhar com vocês com autorização devida é claro mas é o que aconteceu ela fez preparou então essa torta todo mundo no café gostou não sei quanto tempo ela devor demorou para apurar essa receita e chegar exatamente na versão final que a gente tem hoje só que daí o que aconteceu foi em algum momento ela resolveu trabalhar só com a torta junto com o marido ela abriu uma fábrica uma empresa de torta holandesa que chamava-se holandês e companhia se não me engano e aí ela então ela abriu essa fábrica e o irmão dela ficou com o café dela e ela só vendia a torta e essa fábrica vendia a torta para restaurantes tanto em fatia quanto grande e foi daí a popularização muito grande da torta holandesa só pra vocês saberem né quem não vai ler no final das contas em 2005 ela acabou vendendo a fábrica por algum motivo pessoal pra atual Mr. Bay alimentos então a Mr. Bay comprou a fábrica dela holandesa companhia e os direitos da receita original dela e é isso então a torta holandesa é campineira e da década de 90 não tem mais de 30 anos não é muito legal e é isso que a gente vai preparar hoje torta holandesa trouxe duas receitas deliciosas uma que eu gosto mais inclusive ela é a mais simples ela não vai gelatina e na hora de provar eu vou mostrar e explicar certinho que que dá de diferença na presença ou não da gelatina a gelatina tem que ser muito bem usada em doces onde ela não é bem usada ela não fica tão saborosa é e vou fazer uma preparação que vai chocolate branco vai gelatina e vai com um tise para deixar azedinho gente já vi receitas que vão chocolate branco e creme batido já vi receitas que vão leite condensado creme batido chocolate branco gelatina tem receita que não vai gelatina tem receita que vai com um tise que não vai já vi se você dá uma busca na internet vai até receita que é só chantilly eu juro sem gelatina está escrito para o creme bater o creme de leite com açúcar até dar ponto esse é o recheio do creme então é só chantilly e aí não é o recheio tradicional dessa torta também é possível usar bolacha maria na montagem então tem receitas mais simples como esta que eu mencionei do só do chantilly que usa bolacha maria tudo bem você pode usar bolacha que você quiser só que vira uma torta holandesa mais pobre eu não tô dizendo que é ruim inclusive um dos pavês que eu mais gosto de comer é feito de bolacha e chantilly batido praticamente mas não é a torta holandesa ela tem que ter uma cremosidade uma textura mais untuosa ea manteiga tem tudo a ver com isso então eu prefiro que você pense assim essas duas receitas que eu trouxe são maravilhosas uma mais que eu chamo de classuda porque ela tem essa textura do do buttercream que é o que a gente vai fazer ea outra tem um toque azedinho do do creme cheese do queijo então vai dar aquele toque lembrando uma uma cheesecake então quem ama cheesecake talvez goste mais dessa receita é mas você pode preparar como você quiser não precisa ser tão simples é legal que ela tem uma textura tá bom dito isso a gente vai começar o preparo da torta holandesa eu vou começar começar com a torta holandesa mas eu chamei aqui de filho tá nada receita no título das receitas da descrição eu coloquei torta holandesa firme e toda holandesa sem gelatina porque não perdão torta holandesa sem gelatina que é que eu vou fazer agora sem gelatina e a outra chamei de firme porque ela é com gelatina mas eu não queria que ficasse só esse significado então eu não pus como então a gente vai primeiro falar da sem gelatina que é a que eu mais gosto tá vamos lá então a gente vai juntos para olhar os ingredientes da receita eles estão aqui comigo mas eles também estão aqui a gente vai usar para essa torta aproximadamente 300 gramas de buttercream creme e manteiga nós já fizemos juntos aqui no canal buttercream bateria manteiga cunha que m buttercream creme e manteiga então podemos falar em português é um creme realmente de manteiga a base é um creme básico clássico da confeitaria e ele é base para diversos outros cremes saiu recentemente no canal uma torta com morangos né uma face e que é uma musseline a musseline por exemplo é um creme derivado do buttercream porque ele é uma mistura de buttercream com outra coisa então a gente vai preparar buttercream a receita que eu vou fazer a gente vai usar inteirinha a gente vai usar mais ou menos 300 gramas de buttercream 200 gramas de leite condensado e 170 gramas de chantilly o que é o chantilly o chantilly é o creme de leite batido com um pouco de açúcar então isso é o chantilly poderia ser só o creme foi ter que é o creme do fuê o que eu preciso é deste creme batido em ponta de chantilly aí vamos utilizar também a ganache para cobertura a gente já fez dezenas de vezes ganaches aqui na gravação então eu não vou repetir a receita vou falar para vocês onde tem a receita dela quando for utilizar e aí a gente vai começar preparando talvez o buttercream que é a parte mais demorada dessa preparação vamos começar então deixa eu tirar o celular e o óculos daqui e a gente começa por ele acho que dá para fazer aqui bom para o preparo então vou começar com creme manteiga eu optei por fazer o buttercream a era isso que eu ia falar quando eu estava apresentando creme ele pode ser feito a base de merengue italiano ou com base de pátia bombe eu optei por pátia bombe porque daí a gente usa ou só gemas ou ovos inteiros eu gosto muito de pátia bombe porque ela fica mais saborosa e mais cremosa é por isso que eu vou usar ela tá então a gente vai pegar uma batedeira e vai usar para o creme manteiga 120 gramas de manteiga turnam na geladeira a manteiga tá picadinha nessa geladeira maior mas aqui é em cubinhos ela tem que ser usada gelada por isso que eu deixei na geladeira e deixei ela picadinha para facilitar muito obrigada a incorporação dela com o creme 100 gramas de açúcar que está aqui 60 ml de água que está aqui e 100 gramas de ovos que são aproximadamente dois ovos preparo primeiro faremos uma pátia bombe para o preparo da pátia bombe utilizaremos os dois ovos inteiros e eu não vou pesar porque se tiver 85 gramas ou 110 não é o nosso problema e você já sabe quem acompanha aqui que os meus ovos têm 100 gramas esses ovos vão para a batedeira é obrigada diretor os cada ovo tem 50 gramas nem um ovo jumbo que tem 65 gramas pesaria 100 gramas então dois ovos são 100 gramas é esses ovos vão bater enquanto eles batem na batedeira ao mesmo tempo eu vou ligar uma a panela com o açúcar e a água e vou fazer uma calda pode utilizar qualquer tipo de açúcar para esta calda inclusive eu estou usando hoje por exemplo ao cristal porque tanto faz o tamanho do grão ele vai derreter na calda tá bom turna eu vou precisar que você pegue uma panela pequena ali a menor que tiver não a menor meu bem a menor é o oposto da maior obrigada não demais né pessoal é como preparamos uma boa calda de açúcar e água sem a presença de glucose a gente não vai ficar mexendo porque se a gente ficar mexendo uma calda de açúcar e água a tendência esse açúcar voltar a cristalizar então o que faremos nós nós mexeremos aqui fora do fogo e é por isso que você vê às vezes em alguma receita o cozinheiro fazendo isso daqui mexe fora do fogo e tenta evitar de mexer com muita intensidade para que esse açúcar não grude não pingue não respingue na lateral da sua panela porque ali ele vai tender a cristalizar a gente vai falar só sobre caldas um dia então não vou me ater nisso o fato é faça isso e leve para o fogo ao mesmo tempo em que aquela ali bate pessoal enquanto isso bater eu vou bater a última etapa da preparação e o meu creme já vai estar pronto que é o creme chantilly creme chantilly é feito com creme de leite batido e açúcar então vocês vão poder acompanhar quando estiver pronto eu vou mostrar eu vou pegar mais uma batedeira e eu simplesmente vou bater lá até ele dar ponto de pico firme ok com 20 gramas de açúcar que eu vou pesar aqui em cima tudo bem então bora lá é claro que eu vou mostrar pra vocês né pessoal o ponto de tudo isso se não tem como você fazer aí na sua casa só lembrando enquanto eu ainda posso falar que eu tenho que ligar a batedeira do ovo junto com a calda importante a velocidade pode ser um pouquinho mais alta para essa preparação porque tem que bater se chegar lá a calda não está pronta e esta esse ovo já está muito batido uma espuma muito firme branquinha diminua a velocidade mas não desligue não desligue Legenda Adriana Zanotto Pauzinha pra tudo, olha só pessoal O nosso creme de leite com açúcar bateu e ficou em pico firme Bem formando as marcas da pá Desliguei Como eu vou usar muito rapidamente hoje, tá um dia fresco Não precisa ir pra geladeira Se não, deveria ir, ele não pode derreter Olha como é que tá o ponto aqui A gente tem uma espuma bem branquinha, bem firme Tá vendo? De ovos inteiros E aí agora vai a calda de açúcar aqui A calda, eu sei que ela está quase no ponto Por que eu sei disso? Porque eu vejo as bolhas da calda Mas a gente vai ver o ponto com termômetro Se você não sabe ver com termômetro, a gente vê na água também Em diversos vídeos que a gente usou calda de açúcar, eu ensinei na água Então hoje vai ser com termômetro Eu quero ela entre 110 e 115 graus Que é ponto de bala mole Chegando em bala média Isso aqui, pessoal, não deve ficar desligado Mas eu vou deixar desligado só pra poder mostrar aqui, ó A calda pra vocês Tá tão frio hoje que ela esfriou super rápido Mas ela tava fervendo, borbulhando Ela já vai voltar a fervura Então a gente vai ver aqui junto Ó, 101 graus Vamos deixar entrar em ebulição E ver qual temperatura que ela vai atingir Quando as bolhas de uma calda estão estourando maiores e mais lentamente Ela está mais grossa Então quanto mais lentamente e maiores forem essas bolhas Mais grossa essa calda está Isso é um indício Quando a calda é fina, rala, ela borbulha Bolinhas pequenas e fazem assim, ó Entendeu? Essa é a diferença Ó, aqui ela ainda tem alguma espuma Como a gente tá vendo Mas ela já tá estourando bolhas maiores E, ó, tem bolhas que fazem puf, puf, puf Essa velocidade Vamos ver de novo, porque é muito pouca calda 111 Faz puf, puf, gostou, né? Delícia 114, viu? É muito, muito rápido E agora, a gente vai jogar essa calda com a batedeira ligada Importante, você tem que tentar jogar não no batedor e nem na bacia Diretamente no creme Nos ovos Pessoal, importante, não podia ter desligado Então, ó, tenta jogar em cima do creme Joga lentamente pra que vá cozinhando à medida que o creme cai E agora é bater até esfriar Pessoal, isso aqui vai bater até esfriar Vai demorar uns 5 minutos Enquanto ele bate, eu vou começar a colocar as bolachinhas na forma Mas eu vou fazendo isso aqui com vocês Depois eu falo sobre a forma, tá bom? Pessoal, olha só A gente pode escolher qualquer biscoito pra forrar o fundo Inclusive, a gente pode fazer aqueles discos de massa Que a gente sabe fazer biscoito Então, a gente pode forrar os discos de massa Bom, se você não quiser Você pode forrar com essa própria bolacha Que é essa com banho de chocolate, a Calypso Você pode fazer a lateral, que é bem bonito E o fundo Só que ela é muito mais cara do que outras bolachas Dessas aqui, simples de cacau Então, eu optei por usar uma bolacha mais barata A gente vai ter um custo um pouco menor Num lugar que não aparece, que é o fundo Mas é mais gostoso que bolacha Maria Bolacha maisena, bolacha comum Então a gente vai usar uma bolacha de cacau no fundo E essa bolacha mais especial com banho de chocolate na lateral E aí, ó Queria que o Serginho mostrasse aqui bem de pertinho Não tem como, galera Você deixar isso pronto muito tempo antes Tem que ser mesmo na hora que vai pôr o creme E se você fizer assim, ó Com a bolacha muito retinha Ó Qualquer um que já cai, tá vendo? Sua vida vira um inferno Então, ó Não se estresse Já coloca a bolacha afastada, ó galera Eu tô colocando assim, ó moçada Da parede Eu não tô colocando assim Tô colocando afastada De forma que ela não vai cair com tanta facilidade Na hora de colocar o creme É que eu vou ajeitar uma a uma E eu vou mostrar isso, tá bom? Eu vou continuar aqui E da mesma forma e pelo mesmo motivo É que eu não tô apertando Eu não tô pegando essas bolachas aqui do fundo E empurrando pra encostar na lateral Porque se eu empurrar O que ela vai fazer com aquela bolacha calypso? Vai fazer assim, aí ela cai Então deixa afastadinho Tati, o que você vai fazer com uma... Um recheio? Um recheio Nada Mas é muito açúcar e gordura Não é bom Não é muito saudável Você não vai comer Muito, muito Faz muito mal Muito bem, pessoal Então O nosso creme ficou pronto Qual é o ponto? Frio Está frio Está pronto Não se preocupe com mais nada E agora eu vou jogar essa manteiga geladinha Em pedacinhos com a batedeira ligada Se der algum aspecto de que tá talhando Não se apavore Mantenha a batedeira ligada E deixe batendo Isso é a manteiga gelada Que tá se quebrando Cada vez em pedaços menores Até que uma hora parece que tá tudo talhado Não está Ele vai incorporar Muito bem, pessoal Antes de terminar de montar tudo Duas coisas eu quero comentar Sobre o tamanho da forma Então eu tenho que ser com a batedeira desligada Isso Então eu vou agora Vai fazer a montagem do creme Buttercream Leite condensado E creme de leite fresco batido em chantilly Esta é Esse é o creme do recheio Da nossa torta holandesa O tamanho da forma Esta é a altura ideal Turnã A gente vai precisar Daquela nossa trena milagrosa Porque é nela Que a gente vê o tamanho exato Eu acho que essa cedeira Tem 6 centímetros de altura Ou 5 Não tenho certeza Então Essa é a altura ideal Pra montagem de tortas Não precisa ser mais alto do que isso Obrigada Agora Já enchemos aqui Tem dois pedaços quebradinhos que eu quero Pode me dar O resto você pode comer Porque talvez eu ainda vou usar aqui É um posto sem fundo Não acho que só esse Querido Não sei Ó pessoal Então esse aqui Tem 5 centímetros de altura Exato né Vou pôr aqui Aqui é mais fácil pra mim Talvez pra vocês 5 centímetros de altura Só que o diâmetro desta assadeirinha É de 18 Ela é um pouco pequena Este é o diâmetro maior É o ideal Este diâmetro é o ideal Pra esta receita Que eu tô compartilhando aqui com vocês É uma torta grande Que dá umas 12 fatias Então ela vai dar 21 centímetros de diâmetro Porém essa altura não é necessária Na nossa torta holandesa Poderia ser essa altura Mas eu não tenho uma forma dessa altura A que eu tenho é essa aqui Quanto deu diretor? 7 centímetros Então deu 7 de altura Eu preciso dessa altura? Eu não preciso Mas tem problema? Não tem Tanto não tem Que eu vou mostrar uma outra forma Do mesmo diâmetro Que eu tenho Com uma altura muito maior Pra vocês verem que não tem problema Essa aqui tem quanto? 10 E ela tem 21 de diâmetro Ou seja, é idêntica Minha bolacha é com quanto? Nossa Isso que eu falei pra você não comer Que não era legal Sério que você vai comer? Eu vou Então Pessoal É Então tanto faz, gente A altura da forma, ok? Porque as suas bolachinhas vão ficar aqui E você vai encher De creme até a altura da bolacha Então tanto faz a altura da forma Aqui a forma já tá arrumadinha Tem alguns espacinhos Que eu ainda quero preencher E as vezes, moçada Ó As vezes Não dá exato O tamanho Exatamente Da bolacha Aqui eu acho que vai dar Se não der A gente quebra Inclusive Na outra forma Que eu vou fazer Uma menor Vai quebrar Eu vou ter que quebrar Eu acho Porque eu acho que não vai encaixar Já tentei encaixar ali Bom Vamos deixar isso aqui então Em resguardo Pra quando a gente for montar Que vai ser agora Antes de montar Só pra finalizar Eu queria conversar com vocês Da ganache A ganache é a cobertura Da torta holandesa Eu fiz de trufa meio amarga É a mais gostosa que tem É só chocolate e creme de leite Derretido Um pra um Então eu tô usando 160 gramas de ganache pronta Pra eu ter esta quantidade De ganache Eu usei 80 gramas De chocolate Meio amargo E 80 gramas De creme de leite Nós temos um vídeo Chamado Trufas para recheio de bolos Exclusivo sobre ganaches Onde eu falo De todos os tipos de ganache Dos três métodos De preparo de ganaches Pra esta Eu fiz o mais simples Eu aqueci o chocolate Que era pouquinho No microondas Por 20, 30 segundos Até ele derreter E incorporei o creme de leite E mexi E a ganache estava pronta É só isso Ok Então aqui está a ganache Que vai cobrir A nossa torta Bom Dito isso Deixa eu tirar Essa trena daqui E me organizar Pra gente finalmente Pôr essa torta holandesa Pra gelar Pessoal Antes que eu esqueça Porque toda vez eu esqueço Hoje Agora a gente mudou Olha Só pra vocês A gente mudou A garrafinha Da nossa baunilha É rum Envelhecido Com favas de baunilha A gente mudou Pra ficar transparente Vocês enxergarem Alguns pedaços de fava Que eu tenho aqui Eu raspo a semente Jogo aqui dentro E deixo as favas Eu vou colocar Nas duas receitas Fava de baunilha Baunilha Extrato Na receita que eu ainda vou fazer Eu já vou jogar aqui Junto com o creme de leite E na receita que nós estamos fazendo Eu vou jogar no buttercream É um tirinho Meia dose Uma colher de sopa Dez, quinze ml É meio a gosto Só não pode pôr meio litro Tá Então eu vou bater o buttercream Só pra misturar isso aqui Fica comigo Que a gente já vai montar o creme Muito bem Olha que delícia Creme pronto Vamos soltar isso aqui do ladinho Pra não nos atrapalhar E agora a gente tem tudo Que a receita vai O creme de leite fresco batido O leite condensado E o buttercream A primeira coisa que eu vou fazer É misturar o leite condensado Com o chantilly O creme de leite fresco batido Com um pouquinho de açúcar Isto é um chantilly Vou misturar com a mão mesmo Simples de tudo Nada demais Então a gente tem aqui Só pra vocês saberem A estrutura e a gordura do chantilly Que é um creme gordo Isso vai ajudar A dar aquela textura especial Desse recheio E o buttercream As duas coisas juntos Vão fazer esse creme Se tornar um creme De torta holandesa Daqueles incríveis E agora Aqui no buttercream Que é óbvio que já está gelado Ó, textura dele Bem firme Bonito Liso Aqui nele eu vou misturar O leite condensado Que já foi misturado Com o creme chantilly E é só pessoal Tá pronto Sempre eu tenho muito o que falar Mas a receita não é tão complicada E agora a gente vai mexer De baixo pra cima Pra preservar da melhor forma possível As bolinhas de ar Deste creme Tanto isto pronto A gente vai pra aquela etapa delicada Que é a montagem Olha só Lembra que eu comentei Que tem alguns buraquinhos Agora eu vou me esmerar Em ajeitar essas bolachinhas E tentar cobrir ó Esses buraquinhos Pessoal Essa bolachinha do fundo Na real É pra ter um fundinho Se você não quiser colocar É mais difícil de tirar A torta daqui E se você quiser fazer uma farofa E jogar Também dá certo Porém Sabe qual é o problema da farofa Às vezes a gente joga o creme E ela mistura no creme e flutua Então você pôr bolachas em pedaços Já fazem o papel Suficientemente bom De forrar esse fundo Se você quisesse processar Essa bolacha Pôr um pouquinho de manteiga Pra essa farofa grudar E aí forrar o fundo Também ia ficar bom Tudo bem Muito bem Ó Eu vou começar jogando Um pouquinho do creme A bolacha de chocolate Como eu comentei Está cobrindo Suficientemente bem O fundo Eu vou espalhar E agora moçada Eu vou ajeitar Agora sim Ela não vai mais cair Ó Eu vou pegar todas elas E vou bater ó E deixar todo mundo em pé Tá vendo Ó Em pézinha agora Quem não tava em pé Ficou em pé Uhul Vamos forçar Ver se cabem todas Couve galera Olha isso Que beleza Agora sim Todas as bolachinhas Estão em pézinhas E aí a gente vai finalizar Jogando o restante Do nosso creme Aí galera Eu vou precisar Que ela fique Um pouquinho no freezer Ou numa geladeira Pra ela dar uma leve firmada Pra gente jogar A ganache da cobertura Em cima Então não é isso De imediato Tá A gente vai levar Pro freezer Pra agilizar aqui com vocês Enquanto Essa daqui Dá uma texturinha Uma endurecidinha A gente vai preparar A outra versão Da torta holandesa A que vai gelatina Pra onde a outra versão É interessante Primeiro o sabor Se você gosta de azedinho Ela vai com um cheese Segundo Se você trabalha É profissional E trabalha com eventos Pra ficar exposta Numa mesa Num lugar calor Uma mesa externa Essa aqui é muito mais firme Ela é dura Então ela vai resistir Muito melhor ao calor Essa aqui é muito tenra Muito delicada Tirou da geladeira Tem que consumir Então talvez tenha Essa vantagem também Que você pode pensar Tá Tornando Freezer pra cá A ganache dela Vai ficar aqui do lado E a gente vai cuidar Da outra produção Muito bom Agora a gente vai fazer A torta holandesa Que eu chamei de firme Porque ela vai gelatina Para esta receita Que não coube aqui na lousa Então Tá na descrição E eu vou ler pra vocês A gente vai usar 160 gramas de cream cheese Vai ficar mais azedinha 200 gramas de chocolate branco 200 gramas de creme de leite De caixinha Lembrando que aqui tem Um amarelinho Que é um tirinho Da nossa Nosso extrato de baunilha 10 gramas de gelatina Sem sabor Vou falar da gelatina hoje 50 gramas de água A água é pra hidratar a gelatina 40 gramas de claras São aproximadamente 2 ou 3 claras de ovos Com 30 gramas de açúcar Aí temos bolacha Para a lateral Que eu escolhi essa Com essa casquinha de chocolate E bolachas para o fundo Que eu escolhi essa pretinha Idêntica A da primeira torta Tá bom? A forma Eu vou fazer nessa Só pra vocês verem A diferença com a altura Vai sobrar um pouquinho de creme Eu vou dispensar Desperdiçar esse creme hoje Mas Eu vou fazer nessa forma Pra vocês verem Para a cobertura Utilizaremos uma ganache De chocolate Idêntica A primeira ganache 160 gramas Meio a meio Chocolate meio amargo E creme de leite Ok? Tudo isso dito A gente vai começar Com o preparo Uma etapa é Bater o cream cheese Até ele ficar pastoso Como ele está Em temperatura ambiente Ele já vai fazer isso Na mão Então eu vou bater ele na mão A outra etapa é Derreter o chocolate Para que incorpore Junto com isso aqui Então, turnando Eu quero que você ponha Põe 40 segundos No microondas E traz pra gente A gente vai ter que mexer Tá pesado? Tá pesado Não é pra você comer Se não tivesse pesado Já era Pessoal A outra etapa É hidratar a gelatina E por fim Bater a clara em neve Vamos fazer tudo isso junto Sobre gelatina Nós temos vários tipos De gelatina Gente Gelatina de origem animal Gelatina de alga De origem vegetal Temos gelatinas Que são comercializadas Em folha Em pó O fato é Que em qualquer circunstância A gelatina deve ser hidratada Para ser utilizada Não é só ser derretida Não adianta você pegar Esse pó E jogar num líquido quente E achar que ele vai derreter Se você não hidratá-la Ela não vai se derreter depois Então Como a gente hidrata Uma gelatina? A gelatina em folha A gente coloca a folha de molho Na água E se for uma água fria Porque se for uma água morna Já vai derreter a folha Se for uma água fria A folha vai ficar mole Como um gel E a gente vai pegar E apertar E tirar o excesso de água A folha absorveu O quanto ela precisa Essa daqui Não tem como você ver O quanto Não tem como você espremer O excesso Porque é um pó Então essa gelatina É em pó A gente vai hidratar Com até cinco vezes O ideal é cinco vezes O peso dela em água Então nunca Nunca você precisa Se preocupar E seguir um livro de receita Se você sabe Dessa informação Você vai simplesmente Pegou dez gramas de gelatina São cinquenta ml de água Tati Por que que isso nos interessa? Nos interessa queridos Porque se a gente hidratar demais A gelatina A gente vai estar acrescentando Água demais na receita Então esse creme Não vai Você concorda Que ele não vai mais ter A proporção De cream cheese Creme de leite E merengue e chocolate Porque eu vou ter Sei lá Um copo desse Cheio de água O meu creme Vai ficar mais mole Se eu puser pouca água Talvez eu não tenha água Suficiente Para que todos esses Grãozinhos de gelatina Se hidratem Se eles não se hidratarem Corretamente Depois eles não derretem Corretamente No derretimento Por isso É que a gente tem que fazer Dessa forma E aí o ideal é Você deixar a água Você ir jogando a gelatina E mexendo ao mesmo tempo Para que ela não fique em pedaços Não forme grumos aqui Ó Mexeu Não tem nada branquinho Mas Tá pronto Ela vai hidratar Ela não é uma esponja Ela não faz assim Ó gente Tô hidratada Ela precisa de 5 a 10 minutos De descanso Para a hidratação completa dela Para que ela realmente Absorva lá dentro Desse grãozinho dela Esta água E se hidrate Por isso que alguns livros De receita falam para você Deixe descansar É necessário Por isso que a gente Fez isso agora também Então a gelatina Está aqui descansando E hidratando-se Aqui a gente tem O cream cheese Que já está Pastoso O suficiente Tá tudo bem com ele Aqui eu tenho O creme de leite Da receita E aqui eu tenho O chocolate Vamos ver como é Que ele está Hum Tá bom já Ó Olha como engana A gente acha Né Não parecia que ele Não tinha derretido ainda 40 segundos é muito Para chocolate branco No micro-ondas E aí ó Com o próprio calor Dessa mistura Talvez Essas dragas de chocolate Terminem de se derreter Como vocês viram Eu tinha chocolate branco Já em dragas Para derretimento Se você não tem Você vai pegar Uma barra E vai picar A importância É você picar Em pedaços Não muito grandes Para que você Derreta mais rapidamente Sem dar muito calor Ao seu chocolate Se você não sabe Chocolate é um produto Sensível à temperatura E não pode pegar Calor em excesso Ó Praticamente Não tem mais Nenhum gruminho E a gente vai Deixar ele aqui Vai terminar Esses últimos gruminhos De derreter Com a temperatura Do chocolate Bom Qual é a última etapa Do recheio Desta minha torta O meu merengue E é isso que eu vou fazer Agora aqui com vocês Eu vou bater Clara em neve E jogar o açúcar Isso é um merengue Francês simples Só isso Nada demais Tá Então ó As claras E aí a gente pode começar Com farelo de açúcar Para iniciar Mas a gente não pode Bater Pôr muito açúcar Senão ela demora Ou às vezes até Não consegue montar Depois que as claras Estiverem batidas É que a gente vai acrescentar O açúcar E preparar o merengue Pessoal Está no momento De incorporar O açúcar E aí ó O nosso merengue Está É que as duas batedeiras Foram usadas As pretas Não sei se dá Para enxergar bem Mas ele tem Ele está bem branco Espumoso Mas ele ainda tem Algumas bolhas grandes De ar Mas ele já está Bem batido Agora a gente Começa a incorporar O açúcar Do merengue Vou jogando Aqui aos poucos Com a batedeira ligada Pessoal Muito sinceramente Pico firme E muito sinceramente A gente só pôs açúcar Neste merengue Para deixar ele mais estável Para ficar mais firme Para incorporar É pouquinho açúcar E não é necessário Mais açúcar Já que a gente tem Chocolate branco Nesta receita Aqui a gente vai montar Aqui a gente vai montar Idêntico De forma que a gente vai discutir Pessoal Não precisa ficar tampado De biscoito Por isso que essa montagem É suficiente Turnã Você já vai pegar Isso aqui também é seu Só preciso que você deixe Pelo menos uma agora Que talvez eu ainda precise De uma para fazer Um encaixe final O chocolate está todo liso Derretido E está tudo aqui Primeira etapa A gente vai misturar O creme de leite No chocolate O que estamos fazendo Com isso Turnã Atenção Prova Prova oral Primeira pergunta Quando misturamos Um chocolate Com creme de leite Ou com algum líquido O que estamos preparando Ganache Muito bem Parabéns Olha Ele é atencioso Então estamos fazendo Uma ganache De novo Cruzes E ele come mesmo Gente A gente não está brincando A gente está fazendo Então uma ganache De chocolate branco Por que pessoal? Porque daí eu já Diluí o chocolate branco Nesse creme de leite Não vai ter perigo De eu jogar ele Em alguma parte gelada E ele empedrar Endurecer Por isso que a gente Fez uma ganache Ganache pronta Eu vou incorporar Isso Isso E por último A gelatina A gelatina já ficou Descansando Seus 5 minutos Pelo menos Então agora a gente Vai derreter Temperatura de derretimento A gelatina Assim como o chocolate Ela queima muito rapidamente A partir de 35 graus A gelatina queima E se você ferver Uma gelatina Ela queima A ponto de depois Ela não cumprir A função dela De dar liga nas coisas Então se você um dia Fez uma receita Que ia gelatina E não deu certo Não ficou firme Provavelmente você Queimou a sua gelatina Se você hidratou Corretamente Porque eu já vi gente Simplesmente jogar o pó Na receita Então Ela fica ó Porque ela absorveu Toda a água Vou mostrar pra você Ela absorveu Toda a água Só que ela é Quebradiça E aí agora Bem macia Absorveu toda a água A gente vai derretê-la Então tem que tomar cuidado Com a temperatura Mínimo possível De temperatura 10, 20 segundos No micro-ondas Pra ele não ter que ir Voltar Torna 20 segundos lá Porque 20 segundos Eu sei também Que não vai queimar Ok? Enquanto ele derrete A gelatina A gente vai colocar Aqui O cream cheese Da receita Até aqui Eu não tenho Nenhum ingrediente Que vai empedrar Em contato com o outro Eu tenho Ganache Com creme de queijo Tá tudo bem Ela não é tão difícil De fazer Essa versão Dessa receita Ela é um pouquinho Mais cara Ela vai cream cheese Vai chocolate branco E é maravilhosa Se vocês repararem Essa versão Não vai manteiga E eu falei pra vocês Que era um aspecto Importante E interessante Da Dessa produção Que fosse A manteiga Porém A O que eu ia comentar A gordura É o importante Pra dessa Untosidade E nós temos A gordura No creme de leite E no chocolate Por isso Que não vai A manteiga E não 20 segundos Criatura Ó gente Tá muito quentinho Já Saindo fumaça Já é quente demais Pra uma gelatina Mas ainda Dá pra pegar nela Ela deve estar Aqui uns 60 graus É o ideal? Não Mas também Ela não esquentou Toda completamente Eu que mandei Né? 20 segundos Deixa ela dar Uma amenizada Enquanto eu Deixo isso aqui Liso Isso aqui São só bolinhas Do próprio Quintese Que ainda não Misturou-se Com os outros cremes Agora sim Um creme Perfeitamente liso Estamos felizes A gente vai Incorporar O merengue Pra deixar Essa torta Mais leve E aí Eu vou Incorporar Um terço Como sempre A gente incorpora Coisas airadas Em cremes pesados Um terço O movimento O movimento correto É de baixo Pra cima Mas acho que Eu não vou Conseguir fazer Isso aqui Então eu vou Passar ele Pra cá Gente Eu vou Desrespeitar A regra Do um terço Pra eu poder Usar Esta bacia Pra jogar Porque o mais Importante É a direção Do movimento Do que Essa coisa Do um terço Um terço E um terço A gente só coloca Um terço Um terço E um terço Porque a gente Dissolve um pouco O creme No produto airado Quando a gente Põe um pouco Depois a gente Põe mais um pouco E depois Mais um pouco O importante Quando a gente Faz cremes leves É que a gente Mexa de baixo Pra cima Porque essa É a forma Correta de mexer E preservar Melhor As bolhas de ar Então o nosso Creme está lindo Leve Bonito Só que ele É líquido E ele não tem Mesmo o chocolate Não vai dar Estrutura suficiente Pra que ele Tenha ponto De corte Depois Por isso A gente vai ter Que colocar A gelatina Da receita Pessoal Pelo amor de Deus Vamos pensar Isso aqui É um líquido Que em contato Com a temperatura Fria Por exemplo Estava tudo Meio frio Nada gelado Mas tudo Meio frio Ela vai endurecer Imediatamente Correto Porque ela endurece Em contato Com o frio E ela está Super concentrada Apesar de estar Derretida em água Isso aqui Está uma calda De gelatina Então se você Simplesmente Jogar isso aqui No creme E mexer Talvez a velocidade Que você mexe Não seja suficiente Ela vai começar A endurecer Antes de se misturar No creme Temos dois problemas Temos um creme Cheio de bolotas De gelatina Mal dissolvidas E ainda Temos um creme Que não vai endurecer Porque a gelatina Porque a gelatina Não está ali Para ligar todo mundo E deixar esse creme Como um todo firme Ela não vai cumprir O papel dela Para isso não acontecer Toda vez que você Incorpora gelatina Em sobremesas Que são cremes gelados A gente faz isso A gente põe um pouquinho A gente põe um pouquinho Do creme Na gelatina E mexe O que eu estou fazendo Aqui Eu estou dissolvendo Ainda mais A gelatina Com creme Aí pessoal Eu posso colocar Um pouquinho mais Se eu quiser Continuei Dissolvendo Ora Agora sim Essa gelatina Já não está Mais tão Concentrada Ainda continua Isso aqui tem que ser Bem misturado Aqui dentro Mas ela não está Mais tão concentrada Dá tempo De mexer Então agora Eu vou juntar Toda a gelatina De uma vez E aí sim Eu vou misturar No meu creme Sem perder tempo No movimento De baixo Para cima Muito bem Com certeza Está bem misturado E agora está pronto Para a gente despejar Aqui Nesse vai e vem Da nossa pressa Nossas bolachinhas Caíram Então a gente Vai colocar elas Naquela posição Que eu já ensinei Para vocês Não muito Em pés E aí eu vou Despejar um pouquinho Do meu creme E agora Eu vou deixar elas Na posição correta Todo mundo em pé Isso aqui Afastou demais Acho que não vai dar Uma bolachinha inteira Ainda bem que eu guardei Imaginei que não ia dar certo É muita coincidência Dá muito certo Muito bem E agora a gente Vai pôr Até o nível Aqui do biscoito Quase Porque depois Vai a ganache E é isso Pessoal Nosso creme lindo Está pronto Sobrou um pouquinho Vou pegar um potinho Desse Que estava com Esse aqui Estava com açúcar Vou colocar aqui Só para vocês verem Que não é tanto assim Que sobrou Certo E agora também Ela vai um pouquinho Para a geladeira Para o descanso Ou para o freezer Se você tiver pressa Para que ela dê uma leve firmada Para que a gente possa Cobrir finalmente Com a ganache E servir Enquanto isso Eu limpo aqui Tornã Antes de comer o creme Geladeira Põe no freezer Que é mais rápido Que aí a gente vai deixar Cinco minutos só lá Obrigada Muito bem Olha só pessoal Essa aqui já ficou A nossa tortinha maior Está firme Está vendo Ela ainda é cremosa Mas ela está firme Ela já ficou o tempo Que ela precisava Na geladeira Eu deixei no freezer Para dar tempo aqui De já cobrir A minha ganache De ficar em temperatura ambiente Ela ficou levemente pastosa Então Eu pus dez segundos No microondas Na verdade foi vinte Mas agora eu estou esfriando Ela É só para ela derreter Então agora A gente vai cobrir Com cento sessenta gramas De ganache Ela está Muito morna Muito morna mesmo Ela deve estar Vinte e cinco graus Ela só não está gelada Não tem problema nenhum Portanto a gente Despejar ela aqui Ó Vou despejar toda De uma vez aqui no meio E vou espalhar ela No meio Na minha torta A quantidade está certinha Pessoal Para uma torta grande Então Vai a ganache toda Eu vou fazer idêntico Na outra Na pequenininha da gelatina Idêntico Tá Mesma coisa E vou levar as duas Para a geladeira Aí tem um porém Galera O legal é que essa torta Descanse E a gente vai deixar hoje O dia Ela descansar Ela vai precisar De umas Quatro Ó Está derretendo um pouquinho Vai precisar De umas quatro Ou cinco horas De geladeira E é isso que a gente Vai fazer A gente vai deixar Pois é Você achou que você já ia comer A gente vai fazer outras coisas A gente vai trabalhar Nas nossas apostilas A gente vai estudar A gente vai lavar Aqui a cozinha Vai deixar tudo Arrumadinho E depois Mais tarde A gente vai olhar Para ela A gelatina Precisa de pelo menos Duas horas De uma geladeira Bem geladinha Entre cinco e dez graus Para dar aquela firmadona Não pode deixar A gelatina No freezer No freezer Ela vai Rasgar as redes de gelatina Um dia que a gente Fala só sobre gelatina Eu explico o motivo Mas não pode Então A gente tem que deixar Na geladeira mesmo Então essa torta Vai para a geladeira Umas duas, três horas Quatro horas é o ideal Então depende De quanto tempo A gente demorar Para fazer as nossas Obrigações hoje Aí a gente vai ter Ou não Tempo para isso Enquanto isso Ele está comendo Ele está numa boa Você já comeu todo o creme Aliás Do recheio Que creme Até esqueceu É seu Você pode fazer o que você quiser Bom Enquanto ele come E eu organizo aqui Eu vou cobrir A outra tortinha Que nós fizemos menor Que é a que tem gelatina Na mistura Com a outra ganache Aqui Vai precisar de 10 segundos De micro-ondas E a gente vai cobrir A outra torta Volto com vocês Com as duas cobertas E geladas Ok? Até já já Muito bem pessoal O tempo passou E as nossas tortas Estão prontas E a gente vai desenformar Então primeira coisa Ó Fundo falso A gente vai empurrar E tirar aqui Tem duas formas De fazer isso Eu estou procurando Um potinho A gente pode pôr Uma jarra Ou um pote aqui Pode ser assim Que nem o Tornan Me deu aqui Ó E pode ser com a mão Nem sempre a gente tem Alguma coisa a mão Assim Agora galera É bem importante A gente tirar daqui Que eu vou usar Você lembra aquelas assadeiras Que eu mostrei? Eu vou usar um disco De fundo falso Pra fazer isso Que eu acho que é a melhor forma E agora Que aquela bolachinha Que a gente colocou lá De chocolate Vai ajudar Ela vai ajudar A fazer com que essa torta Saia daqui Ó Tranquilamente Ó Eu vou deixar a torta parada E vou puxar aqui Puxar o disco de baixo Ok? Nossa Hoje eu estou toda tossida E aqui A mesma coisa Essa é uma torta Mais delicada Ela tem aquele creme Sem gelatina E a gente vai tomar Um certo cuidado Na hora de retirar Ó Percebe? A minha Vou pôr aqui ó As minhas bolachas Já vão Se mexendo Tá vendo? Ela não fica toda Exatamente no lugar Então ó Eu vou auxiliar aqui E aqui Seria bom se eu tivesse Posto no meio Né? Eu vou tentar empurrar Pronto No meio do prato Ajuda bastante Né gente? Senão fica feio demais E é isso pessoal Torta holandesa pronta Só que o que mais nos importa Além delas estarem prontas É o textura E o sabor Do creme O sabor vocês vão ter que acreditar No que eu estou dizendo Mas a textura Vocês vão enxergar E a gente vai fazer isso junto agora Vamos limpar aqui Tornan? Que chegou a hora Que você tanto 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 Esperou Também duas horas Se você tivesse lavado mais rápido Não eram duas horas Ó Obrigada Bom pessoal Olha só Vamos começar com a torta Que eu acho que é a mais gostosa Essa é a torta holandesa Sem gelatina Feita com Buttercream Chantilly E o que mais a gente usou? Buttercream Chantilly E leite condensado Vale olhar Estou em prova? Estou em prova? E aqui ó O legal dessa torta É você cortar uma fatia Com cada bolachinha Né? Seria isso É o mais legal dela Cada Eu quero um corte com duas Claro né? Óvio Ixi Primeira fatia foi mais difícil Pessoal Vou tentar mais uma aqui Vou fazer com duas já Pra facilitar que vai ser a do Tornan Limpar a faca Que vai ficar mais bonito o corte Pergunta aí se o pessoal também Tem a dancinha da comida É Ele fica assim ó Pulando esperando É impressionante Acho que essa aqui Dá pra gente ver melhor Então ó Vou fazer assim ó Nosso creme é macio Como vocês estão vendo Ó Liso Ele é saboroso Pra você fazer individual Ou fazer em taça Perfeito E inclusive Se você quiser fazer Assim como eu Uma torta grande Como vocês viram Dá pra desenformar E dá pra servir fatias Tranquilamente De uma torta cremosa Sabe qual eu acho Que é a vantagem De uma torta assim? Ela desmancha na boca Sabe? Ela é suave na boca O problema da gelatina E eu amo Sobremesas com queijo Eu tenho paixão Por sobremesas com queijo A cheesecake é uma das minhas Tortas preferidas Então eu amo essa receita Porém a gelatina Ela dá uma textura De borracha na boca Então O mesmo creme Sem gelatina E com gelatina Você tem outra Percepção de sabor Entende? Aquele creme que é macio Cremoso Você sente ele de um jeito Quando ele é uma borracha De gelatina É de outro Então O que você pode experimentar É talvez não usar Tanta gelatina Se você realmente Não precisar Levar essa torta Pra um ambiente De algum calor Isso pode ser uma dica Mas a textura Dessa torta aqui É que é A questão Ó Ó Cremosíssima Que tem a bolachinha Embaixo Maravilhosa Invade a boca Ela é leve E você sente a manteiga Sem ser gelativo Aliás Buttercream É um creme maravilhoso Só tem que ser comido gelado Se não dá gosto de manteiga Muito bem Essa aqui então É a nossa torta Sem gelatina E agora vamos para a torta Com gelatina Comparar a textura Tati Fala querido Como assim? Nossa Gente eu achei que era mesmo Mas eu achei que era Ai meu Deus Sou um pouco lerda Pois é Essa aqui vai dar uma fatia Mais bonita Mais padrão A torta já tá mais firme Pra cortar Tudo é um pouco mais fácil Né? Por causa da textura Da gelatina Ó Certinho De revista Né? Ó Vou tirar Vou limpar aqui Nem consigo Ó Desse lado tá melhor de ver Bonita né diretor? Ela é linda E ela é gostosa também Ó Cremosa Não é dura Não é por conta da gelatina Também não Não tem gelatina em excesso assim não Hein gente? Só tô falando que ela não é igual a outra E aquele gostinho levezinho Azedinho do cream cheese Nenhuma delas tem um recheio muito doce Porque eu não gosto de sobremesas muito doces Então as minhas sobremesas Quando eu pego uma receita Quando eu não criei essa receita É na medida Exatamente Quando eu pego uma receita doce demais Eu faço alguns assuntos Pra que ela fique equilibrada Os meus bolos são assim Essa aqui também não é muito doce Eu espero que vocês gostem Quando experimentarem Se você nunca fez É uma sobremesa rápida e fácil de fazer Que você guarda lá na geladeira E deixa Desinforma só pra servir Ela não é tão cara É saborosa É bonita Muita gente gosta E você pode sim Colocar pedacinhos de chocolate nesse creme Colocar outras coisas Que dão um sabor a mais E deixe ele ainda mais especial Se você gosta muito de licor Você pode pôr um licor aromatizante Bem saboroso E com certeza Vai ficar muito melhor Que a maioria das tortas holandeses Que você come por aí Porque nem todas usam manteiga Nem todas usam creme de leite fresco Algumas usam creme vegetal Para chantilly E o sabor vai mudar muito Com tudo isso na preparação Então faça a sua E se dê o prazer De comer um doce especial assim Exclusivo pra você Um beijo a todos E a gente se vê no próximo vídeo Não sei ainda qual vai ser Mas vai ser um dos que vocês pediram Porque a gente tá nessa onda De fazer o que vocês pedem aqui no canal Até Até Tchau 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 Tchau